Olha só, então vamos lá. Integral de seno de 7x menos 53 dx. Pego essa integral, olho na tabela. Tem seno de 7x menos 53 na tabela? Não. Não. Olha a frase que você vai tatuar no teu braço. Em Japitungu e a gente ainda vai receber uma imagem do aluno que tatuou isso aqui. Onde deveria ter x, tem muito mais que x. Vai tatuar no seu braço. Onde deveria ter x, tem muito mais que x. Então não consigo resolver essa integral diretamente. Porque não está aqui seno de x. Está seno de 7x menos 53. Onde deveria ter x, tem muito mais que x. Então o que eu vou fazer? Eu vou transformar essa integral que eu tenho aqui Numa integral que tem na minha tabela. O que eu tenho na tabela? Seno de x. Então eu vou transformar em uma espécie de seno de x. Mas eu vou chamar de seno de... U. Faz aí alguma coisa. Diga. A Thelma está falando que a imagem está ruim. Thelma. Aperta na engrenagenzinha do YouTube. Desenha a engrenagem de mim. Qualidade... Como que é? Qualidade de imagem. É avançado. Avançado qualidade de imagem. Está em cima de você. O que? Engrenagem. Engrenagem no celular. Ah, no celular vai estar em cima. Ele está pedindo para eu indicar. Vai estar aqui no seu celular. Você vai... Clica na engrenagem. Qualidade avançado 1080p. É essa a opção que você tem que escolher. Ok? Então vamos lá. Isso aqui não tem na minha tabela. Tem que transformar em uma função. O que tem na minha tabela? Eu vou transformar em cosseno? Não. Vou transformar em e elevado a x? Não. O que é mais próximo? Seno de x. Só que eu não tenho seno de x. Eu não posso colocar seno de x. Senão vai dar confusão. Vou usar outra letra. Seno de u. Ok. Beleza. Então. Quem é u? U é 7x menos 53. Concorda? Até aqui está tudo certo? Até aqui você entendeu o que eu fiz? Não. Não terminei. Só quero saber se você entendeu até aqui. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma troca de variável que a gente chama. Eu estou transformando esse treco que tem x numa coisa mais simples com a letra u. Só que quando eu faço uma troca de variável, ou é tudo x ou é tudo u. Eu tenho que trocar tudo. Não tem meia troca. Tem mais ou menos. O que é que tem x de cima aqui? Toda essa parte e o meu dzinho. Eu tenho que trocar tudo. Eu já troquei toda essa parte. E o dzinho? Como que eu faço para aparecer esse dzinho? Só tem um jeito de eu fazer aparecer esse dzinho. Se eu derivar o u. Absor, que confusão que você está fazendo. Deriva o u. O que é derivar? É a divisão, só que agora, de um pedacinho do u por um pedacinho do x. Se sua função fosse isso aqui. y igual a x ao quadrado. O que é a derivada? Divisão de um pedacinho de y por um pedacinho de x. Não é isso que é a derivada? Só que aqui não é y. É o u. Divisão de um pedacinho de u por um pedacinho de x. Não estou inventando nada. Eu não invento nada. Oh, professor, por que você está fazendo isso? Porque eu fazendo isso, aparece esse cara aqui. dx. E é ele que eu preciso substituir. Qual a derivada de 7x? Derivada. Não é integral. 7 está multiplicando, não faço nada. Derivada de x é 1. Deu 7 vezes 1. 7 vezes 1, 7. Ok? Nem vou colocar aqui. Derivada de menos 53. Zero. Ok? Agora, eu pego esse dx e passo para lá. du é igual a 7 dx. E pego esse 7 e passo para cá. du sobre 7 é igual a dx. E eu vou repassar para você tudo de novo, para você entender, que eu sei que vai ter dado uma bugada na tua cabeça. Vamos lá do início. Não integrei nada, hein? Não tem nada integrado. Qual é a função? Seno de 7x menos 53. Tem que integrar isso aqui. Isso tem na minha tabela? Não. Onde deveria ter x? Tem muito mais que x. Não tem x. Tem 7x menos 53. Então, eu tenho que transformar em uma função parecida com a que eu tenho na tabela. Eu vou transformar em seno de u. Ok? Beleza. Então, eu estou fazendo uma troca. Tudo que tinha x ali, todo aquele argumento do seno, virou u. Só que eu não posso trocar só um pedaço. Eu tenho que trocar tudo. Tenho que trocar, inclusive, esse dzinho aqui. Tá, mas como que eu faço para aparecer desse dzinho? Se eu derivar o meu u com relação a x. Quem é u? 7x menos 53. Derivo u com relação a x. Qual a derivada de 7x? 7. Qual a derivada de menos 53? 0. Ok, derivei. Mas o que eu quero, no final das contas? Eu quero substituir o dx. Passei dx para cá. Passei o 7 para lá. E o meu dx ficou igual a du sobre 7. Agora, eu coloco du sobre 7 aqui. du sobre 7. E aí, sim, eu consigo integrar. Porque ou é tudo x, ou é tudo u. Não tem mistura, Eva. Não tem mistura. Agora, eu te pergunto. Eu consigo integrar essa função? Essa função, na minha tabela, é seno de x dx. Aqui é seno de u du. Consigo. Só mudou a letra. Integral de seno é menos cosseno. Menos cosseno de u, dividido por 7. Mas, a minha pergunta estava com 1 ou estava com x? Estava com x. Então, tem que colocar a resposta com x. Quem é o 7x menos 53? Tudo isso sobre 7 vai ser. Uma salva de palmas para você. Integral por substituição. Uma oração para todos os Instagram aí. Vai para o YouTube. Porque aqui você vê direito. O Japito tem que ficar segurando. Não tem tripé para o Japito. Vem para o YouTube aqui. Vai para o YouTube. Então, vamos entender uma coisa. Você tem uma integral que não tem na tabela. Só que, cara, não tem como a gente resolver se não está na tabela. Eu tenho que chegar a uma integral que está na tabela. Então, onde deveria ter x, tem muito mais que x. Certo? Ok? Eu vou transformar em uma função que eu conheço. O que é que eu conheço? Seno de u. Seno de x. Eu vou transformar em seno de u. Beleza. Já substituí esse cara aqui. Só que esse dx, como que eu faço? Eu preciso substituir ele também. Preciso substituir. Por isso, eu derivei o meu u. Quando eu derivo o meu u, aparece o dx. Isolo o meu dx. Ah, dx é igual a quanto? Du sobre 7. Coloquei lá. Agora sim eu consigo integral. Tudo u aqui. Integral de seno de x é menos cosseno de x. Integral de seno de u é menos cosseno de u. Mas, quem é u? Ah, u é 7x menos 53. Maravilha. Substituo e está finalizado. É assim que a gente resolve uma integral por substituição. Quando a gente está começando, né? Vamos, Tila! Conseguiu entender esse exercício? Por que o 53 é zero? Nem vou colocar. Nem vou colocar. Não é que o 53 é zero. A derivada de 53 é zero. Agora, a derivada de 53, por que ela é zero? Porque 53 é uma constante. Não tem x junto. Não tem x, certo? Então, o derivado de uma constante é zero. Ok? Por isso. Beleza? O que o Maurício falou aqui, ó. Melhor que durante as aulas da facul. Com certeza. É para ser assim. Tem gente que está na aula assistindo a live. É. Está lá na aula de cálculo assistindo a nossa live. Ó. Inclusive, o seguinte. Inclusive, não. Daqui a pouco, eu vou fazer isso aqui de cabeça para vocês. Você nem vai precisar fazer conta. Tá? Nem vai precisar fazer conta. Vamos para outra integral. Parecida com essa aqui, ó. Integral de elevado a menos 4x, mais 2 dx. Tem na minha tabela? Não. O que tem mais próximo na minha tabela? Elevado a x. Só que, onde deveria ter x? Tem muito mais que x. Muito mais que x. Certo? Muito mais que x. Então, eu preciso transformar essa integral em uma integral que eu conheça. O mais próximo que eu consigo chegar aqui é a integral de e elevado a 1. Vou colocar assim, ó. para ficar mais fácil de identificar. Integral de e elevado a u. Então, eu acabei de trocar isso aqui por u. só que ou é tudo u ou é tudo x. Eu não posso pôr d x aqui. Não posso. Vai dar confusão. Ou é uma coisa ou é outra. Tá? Então, eu vou ter que identificar quem é o meu u. u é quem? Menos 4x mais 2. Certo? Vou arrumar um... Deixar mais bonitinho aqui. Derivo o meu u com relação a x. Derivada de menos 4x, menos 4. Passa o dx multiplicando. Vai ficar du. Não sei se cabe aqui. Passa o dx multiplicando. Vai ficar du é igual a menos 4 dx. Passa o menos 4 dividindo. Du menos 4 é igual a dx. Então, aqui, eu acabei de descobrir quanto vale o dx. Eu não preciso substituir o dx? Vou colocar ele em vermelho aqui. Aqui, ó. Eu vou pôr aqui, ó. Laranja, pra você entender, ó. dx tá aqui. Eu acabei de descobrir quanto que ele vale. dx tá aqui. Eu vou trocar ele. Quanto que vale ele? du sobre menos 4. Agora que está tudo u, eu vou integrar. Qual é a integral de e elevado a x dx? e elevado a x. Qual é a integral de e elevado a u du? e elevado a u. Só que tem um 4 dividindo. Ok, deixa o 4 aqui dividindo. Menos 4. Mas... Isso aqui você tem que fazer no final. Sempre voltar pro x. Quem é u? u é menos 4x mais 2 sobre menos 4 mais c, porque ela é uma integral indefinida. Uma salva de palmas para vocês. e elevado a x dx. E elevado a x dx. E elevado a x dx.